Vamos que vamos, aparelho retrátil com placa H, com placa HBuster, eu ia falar que besteira, com placa de bluetooth, ó Aparelho retrátil com placa de bluetooth Esses aparelhos são muito, muito, muito apertados, gente Então onde a gente coloca a placa, ó? Eu coloquei aqui no fundo, achei esse espaço aqui, ó Se vocês quiserem copiar, tá aí Aí vocês copiam Copia Tá aqui, ele aqui, ó Depois eu vou, agora eu vou fechar ele e fazer todos os testes aqui Então, vou pausar um pouquinho aqui o vídeo aqui pra vocês verem Aqui, ó, a placa tá ali, toda instalada Ele é essa placa aqui, ó, que eu já tenho de reserva aqui, ó Se caso precisar, tá aqui, ó, uma placa de reserva Aqui já vem a marcação, ó Você vai colocar o bluetooth Como colocar, ó, já tem uma marcaçãozinha aqui, ó Tá vendo? Deixa eu ver se eu foco, ó Aqui tem marcação aqui, ó Tem aqui a marcação Dos dois Que seria ali no soquete frontal Tem a marcação dos dois Difícil de ampliar aqui, hein, gente? Tem a marcação aqui, agora foi, ó Aqui Pera aí Pera aí, pera aí Pera um pouquinho aí Calma Calma que nós já chega lá Vamos devagar aí Calma aí, ó Vamos explicar, vamos explicar Aqui vocês estão vendo o GND, né? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, aqui Calma aí, calma aí Aqui, ó Chegou a chavinha Deixa eu ver se eu limpo um pouco aqui Aqui, ó Eita, gente Fazer as coisas Desse jeito É meio complicado Mas vai dar tudo certo Deixa eu ver se dá uma limpada aqui Pra mostrar pra vocês O que que eu fiz Neste aparelho, ó Deu pra ver agora ali Tem que a câmera desse celular É boa É um celular mais antigo Mas a câmera é boa, hein? Ó Tá aqui, ó Enfim Enfim, tá? Um pouco difícil de focar Deixa eu pegar outra placa aqui, ó Tem mais placas aqui, ó, gente O que não falta É pedaço desse trem aqui, ó Tem outro com a marcação Mais fácil Isso aqui Calma aí, gente Calma aí, gente Vou ver se essa placa aqui Tá mais fácil Aqui é o USB Aqui é o cartão SD card E o babado E o babado Tá aqui, ó Aqui tá o auxiliar, certo? Tá o auxiliar aqui Então Aqui tá o auxiliar Foca, cheio Foca, meu filho Foca Eita, nóis Difícil Ó, tá o auxiliar aqui Tá vendo? Aqui é a frente do equipamento É essa aqui, ó Vamos com calma, né? Não vamos correr, não Vai, ó A frente do equipamento É essa aqui, ó Tá vendo? Aqui é o cartão Aqui é onde encaixa o cartão Aqui é onde encaixa o USB E aqui é o auxiliar Tá até escrito Auxiliar aí Tá escrito auxiliar, não tá? Tá A-V A-V-I A-V-I A-V-I-N Tá escrito aqui, né? Que é o auxiliar, ó Aí, isso aqui vai aqui, né? Vamos acompanhando aí Vai aqui Certo? Que fique igual a isso aqui Aí, se olhando aqui na parte da frente Aqui, ó Tantas emoções, bicho Foca, bicho Tantas emoções Foram tantas emoções, bicho Deixa eu até focar isso aqui Já Daqui a pouco eu vou é Dar cinco minutos aqui E eu Gente do céu, hein? Deu? Tudo isso pra focar, né? Vamos lá, vamos lá Vai focar agora Agora foca Agora foca 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 Dois mil anos depois E não focou em cacetado, hein? Agora a pouco tava focando legal Agora tá meio Zoado barato Tem que ter muita paciência, né, gente? Mas uma hora eu compro meu iPhone iPhone aí, sim Agora focou? Tá difícil de mostrar pra vocês aqui Mas aqui, ó Se vocês colocarem uma lupa aí Que nem eu tô aqui, ó Vai ter um L E vai ter um R L e R Ou seja, dois canais e dois canais É aqui que vai os fios do áudio E tem mais um E tem mais um E pula mais um GND É o negativo Dos canais Da entrada de De áudio Vai entrar o áudio aqui Da placa do Bluetooth, certo? É, desisto Mas desisto Assim que eu digo De tentar focar Mas é aqui Eu queria mostrar pra vocês Tem um L e um R Que é o que eu fiz ali, ó No fio tá ligado ali, ó Tá vendo? Tá vendo ali, ó Esse fio Que tá ligado Nessa parte da placa Aqui, ó Gente Aqui, ó L e R Então vocês vão acompanhar O L e R Aqui, ó Certo? L e R Aqui também vai ter L e R Pode Pôr um fiozinho daqui pra cá Um fiozinho daqui pra cá Essa placa aqui Vende no Mercado I Vende no Shopee, ó Compra dessa aqui Que é melhorzinha Não compra aquela Avermelhada, não Que aquela vai Eu acho que Esse é 2.0 Essa aqui é 5.0 Estéreo Da hora Aqui é onde vai entrar O acionamento da placa Pra você Pra ela funcionar, ó Bateria Mais e menos Que você vai ligar no Que você vai ligar Essa bateria mais No acionamento Quando você ligar o aparelho Vai mandar um pulso De 12 volts Mentira É mentira Peraí Esqueci do transistor Deixa eu pegar o transistor Aqui não faz Senão você explode a placa Ô burrice, ó Esse transistor aqui, ó Pode comprar esse transistor Aqui, ó Pra colocar aí, ó Esse aqui é o L Compra esse transistor aqui Tem uns pequenos também Que é o SMD Ó, L Regulador de tensão 5 volts L7805 L7805CV Pode comprar esse aqui, ó Compre esse transistor É baratinho Compra de 10 aí Apesar de você vai usar só em um Então compra só um Deve ser uns 5 reais Um ou de 10 Acho que é 20 reais Eu acho Esse transistor aqui Eu desenhei aqui Pra mostrar pra vocês Quer ver? É esse transistor aqui, ó Hoje eu tô mostrando tudo Pra não esconder nada Não vou esconder nada, hein? Vai estar em outro vídeo E vocês que estão aí, ó Vai estar em outro vídeo Vocês procuram outro vídeo aí Brincadeira Eu vou deixar aí De repente Pra vocês chegarem nesse vídeo Que eu tô fazendo aqui, ó Certo? Eu tô ensinando melhor aqui, ó Pro bluetooth Bluetooth Tá vendo aqui? Aqui é o esquema Copia o esquema aí, ó Para fazer fonte Para bluetooth Pra placa Então vai ficar a plaquinha Aqui Bonitinha Aqui a bateria Tá vendo? Esses dois aqui, ó Que tá do lado Do lado Cadê o transistor que eu peguei, gente? Tá aqui, né? Tá vendo? Esse transistor aqui, ó É do lado esquerdo Olhando aqui, né? Olhando o transistor Esse de frente Aí aqui desse lado Vai pros 12 volts Que seria o acionamento aqui, ó Certo? Acionamento 12 volts Ligou o aparelho Pá Manda 12 volts Desligou o aparelho Desliga aqui o fio da antena elétrica Ou o fio de acionamento Ó P contínuo Remote Antena Contínuo Olhando aqui por dentro É o primeiro Segundo Terceiro Pino ali, ó Tá vendo? Coloquei o fio azul Acompanhei O azul Tem dois azuis aí Que saem nesse tipo de aparelho Só que é só um azul Que vai estar O acionamento da antena elétrica Contando na parte de trás Primeiro Segundo Terceiro Contando aqui Primeiro Segundo Terceiro Também Praquinha tá coladinha ali Então aqui, gente Já tem os 12 volts E esse transistor Eu coloco ele desse jeito aqui, ó Deixa eu até já fazer um aqui Pra vocês verem E quando der 11 15 pra meio dia Eu vou ter que parar aqui, tá, gente? Agora é 11 e 20 Então ainda tem tempo aqui Do tio ensinar pra vocês aqui Então o tio vai ficar Até 11 e pouquinho, tá bom? Eu gosto de um canal Que eu acompanho na internet Que o cara fala Ô tio O tio vai dar um puxão de orelha O tio vai fazer Vai acontecer Eu acho da hora E ele fala tudo Essa groselha Pra poder Vender um livro digital Tal do e-book digital Ui, gente Eu vou precisar desse outro tripé Pra mostrar, hein, cara Porque aí eu ia colocar aqui Aqui, assim Então eu vou ter que pegar aquele tripé ali, ó Que tá gravando ali também Tá vendo? Vocês estão gravando aqui E tá gravando aqui Ó, gostei, hein? Eu tô gravando eu ali E tô gravando eu aqui E aí, Psyche Ficou da hora, né? Da hora da morte Ó, vamos Pegar esse tripé agora aqui Que embananação, né, cara? É que eu tô querendo fazer dois vídeos Um é a live E o outro Eu ensinando aqui Como é que eu coloco o bluetooth aqui Mas tá bom Calma aí, gente Calma aí 11 minutos Deixa eu pausar esse aqui Gente, voltei Eu coloquei o ferro de solda Pra esquentar, certo? Enquanto isso eu vou fechando aqui, ó Que aí eu vou mostrar com vocês Com mais detalhes, né? Não Não Ó, molas todas nos locais, certo? As buchas vão entrar As molas vão entrar na bucha Então, aqui você coloca aqui O flete aqui Encaixa o flete aqui Eita Vamos trocar de mão Que eu acho que é mais fácil Encaixa o flete aqui Encaixa o flete aqui Se eu achar uma pinça Eu agradeço Se eu não achar Eu vou ter que me virar Sem pinça mesmo Mas já achei uma aqui Aqui você vem com o flete aqui Encaixa o flete aqui Encaixa o flete aqui Encaixa o flete aqui É que nem colocar Sabe quando você vai colocar uma agulha Uma linha numa agulha É a mesma coisa Acho que a linha na agulha é mais fácil De colocar a linha na agulha é mais fácil De colocar esse flete aqui na Aqui encaixou Graças a Deus Obrigado senhor Obrigado senhor Que encaixou Dando pra ver aí Esse tá bem encaixadinho Isso tá travado aqui Trava o flete Vira a bagaça As molas todas nos locais Encaixa Ele vai encaixar As buchas As buchas As buchas Aqui encaixou Aqui encaixou E aqui encaixou Pensei que ia bater aqui na placa Já ia me Estrepar Ficou bem apertado Aqui Olha como essa placa ficou apertada Aqui atrás gente Quase que eu desiste de colocar A placa do Bluetooth nesse retrato Mas deu Sei quem já colocou aí Quem já colocou Diga aí nos comentários Eu coloquei Sofri um pouco Eu coloquei Foi fácil Olha esse flete aqui Eu também tenho que tomar cuidado A cheve é aqui Olha aqui É isso aí gente É só alegria É só alegria gente Vocês estão aí Vocês estão aí Diz Estamos aqui Fala um oi aí pra mim Ao vivo Fala um oi Oi Estou aqui Eu não tinha o que fazer Aí Vi o camarada aí Fazendo isso aí Que eu nem sei o que é Outro dia o cara falou Ah não tinha o que fazer Aí vi você fazendo Não sei o que E eu resolvi olhar E eu resolvi olhar Mas não entendi nada O que você está fazendo Ainda no final ele perguntou Não entendi nada O que você está fazendo Não entendi nada Eu falei Ah amigo O importante é que É ser feliz no final Que você está aí comigo Estou aqui desse lado Aqui também Sofrendo um pouco Aqui Para encaixar Essa barata aqui Ai Vem encaixa Neném Agora a gente trava aqui Gravei aqui embaixo Gente Acho que eu fiquei Com a cabeça na frente Fala sério Fiquei com a cabeça na frente Eu nem sei se vai dar Se tem espaço Nesse outro celular Para gravar tudo isso Mas quando acabar Acabou Deixa eu ver Se eu volto aqui A outro A soldar aqui Deixa eu explicar Aqui rápido Aqui Porque senão Não vai dar Então Agora aqui Gente O que a gente vai fazer Agora aqui Soldar A peça Como é que eu soldo A peça Eu pego esse transistor Que eu mostrei Aí no vídeo E soldo aqui em cima Porque aí Já é aterramento A parte do meio Como vocês podem ver Por aqui É aterramento O meio Da terra Certo Então o que eu faço Como é aterramento Eu já Soldo aqui em cima Vem aqui Distribuo um pouco De solda De solda aqui Certo E ele fica Da hora Aqui Não sei como é Que vocês fazem Aqui tem um transistor Desse que vende Que é o tal Do SMD Mas como eu já Acostumei com esse aqui Mesmo Vai esse aqui mesmo Não está Referindo em nada Não Vai esse aqui Joga um pouco De solda aqui embaixo Um pouco De solda em cima E cata a solda De cima Com a solda De baixo Cata a solda De cima Com a solda De baixo E um abraço Escapou Que maravilha Acontece Acontece Nas melhores Famílias Aí você volta Com a peça aqui Tem que ter paciência Né Solda aqui Meu filho Aí Você vai arrumando A peça Mais pra lá Pra ela não pegar ali Tem hora que eu faço Aqui é uma maravilha Tem hora que dá Essas Essas encrenquinhas Aqui Mas está bom Ô Jesus Maria José Papai do céu Ajuda nós Aí Papai do céu Apoi isso aqui O que eu quero É que ela vá um pouquinho Mais pra frente Aqui Calma aí Calma aí Calma vai dar certo Quero que ela fique aqui Aqui Certo Aqui Tá bom E é assim que eu monto A gente Tá vendo Vê se ficou firme Eu não vou pôr a mão agora aqui Porque outro dia eu coloquei Tum Queimou minha mão Tá quente Tá quente Pra burro E aí pessoal da live Tá vendo aí também É um povo lá E um povo cá Eu gosto assim Eu gosto assim E agora Eu venho aqui Com alicate de bico Gente Vai ficar longo Esse vídeo Aí eu venho aqui E dou uma entortadinha Na perninha aqui Assim ó Pra poder encaixar ali Encaixar no buraco Dou uma entortadinha Pra cá Com calma Com calma Dá tudo certo Ó Aí eu enfio aqui Tá vendo Que eu enfio ele aqui No buraco Aqui ó Pra ver aí Dá pra focar Ó E do lá Que aqui Na realidade É os 5 volts Que vai sair daqui Pra alimentar essa placa Essa placa Alimenta com 5 volts Aí eu soldo ali Soldo lá Né Soldo aqui Soldou Tá vendo Ó Soldou 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 Deu pra ver a solda ali Bonitinha ali O meio Como eu disse Que é esse meio aqui ó Esse meio aqui Esse meio aqui É aterramento Essa perna do meio aqui É a terra aqui Que já tá aterrado aqui E esses aterramentos São todos O aterramento Que tá aqui ó Que é o negativo Que é o negativo né Que é aqui ó Que é o que eu vou pôr O fio preto Que tá aqui gente ó Tá aqui ó Tá vendo aqui É o mesmo negativo Que tá aqui Que aqui no meio É negativo também Dos canais ó Entrada de áudio né Aqui na realidade Não Saída de áudio né Vai sair o áudio daqui Que o celular Manda o áudio pra cá O áudio vem aqui Passa por esse fio aqui Esse fio aqui Sai E entra lá no auxiliar lá E entra no auxiliar Aqui o aterramento daqui O aterramento daqui O aterramento daqui É tudo conjunto aqui Se você pegar o multímetro O multímetro aqui Ou o teste Seja lá o que for Você vai ver que ele vai casar Quer ver? Vamos lá Vem aqui ó Pra vocês verem Mostrar aqui ó Ó Tá pitando Aqui Vai pitar aqui no meio Tá vendo? Tá vendo pra ver aí gente Foca Ó Continuidade Aqui como eu disse Continuidade E aqui continuidade Tudo terra Então não precisa puxar Um fio daqui Outro fio daqui Aqui ó Vai ser o terra Do áudio Então só vou puxar Um fio dali E vou tentar fazer Isso já O fio que eu vou puxar Vai ser o fio Este aqui ó Tentando acelerar O máximo possível Aí hein gente Acelerar Vendo se vai dar Pra fazer dois vídeos aqui Aí eu já faço logo Dois vídeos Um da live E outro daqui Por quê? Porque eu quero Ganhar dinheiro No Youtube Ganhar dinheiro Hahaha Ganhar dinheiro No Youtube Será? Será? Não Já é né? Aqui ó Mas enquanto eu não Ganho dinheiro No Youtube Vocês compram Meus radinhos Certo gente? Compre meus rádios Eu corto Essas pernas aqui Que eu acho Que fica comprido Aí vocês decidem Vocês cortam não Eu prefiro cortar aqui Eu corto o cabelo Aqui ó Aqui E aqui ó Eu corto Essas duas aqui ó Deixar elas mais curtinhas Eu prefiro Que assim ó Eu dou uma entortadinha Nessa aqui pra cá também Pouca coisa né Vou cortar um pouquinho E aí O do meio Eu não vou ligar nada Porque como eu vou ligar No terra ali Eu vou ligar Esse fio azul aqui ó Vou estranhar O fio azul Se acabar esse vídeo aqui É porque não tem mais espaço No celular Mas vai ter sim Em nome de Jesus Eu vou conseguir pelo menos Fazer aqui ó Vou mostrar pra vocês Aqui ó Esse aqui eu ligo O fio azul aqui ó Tá vendo? O fio azul eu ligo aqui ó Ligo o fio azul aqui Ligo o fio azul aqui Certo? O que é azul? Pode ser vermelho também Acionamento Ou se você for ligar aqui A cor que for Vai lá pro acionamento Deixa um espaço bom Aqui né Aqui ó E vem pra cá Então eu deixo um espacinho Bom assim Corto Se vocês quiserem Uma plaquinha dessa pronta Já desse jeito aqui Pra vocês tentar colocar aí ó Só pedir que eu Envio Se vocês quiserem Uma plaquinha assim ó Já com os fios colocados Bom Vocês veem o outro vídeo Que eu tô fazendo Outro vídeo aqui Que tá tudo aproximado Certo? De repente eu vou linkar Deixar o link aí Junto com esse aí Ou Pra ir nesse outro vídeo Deixo No final o card Como eles dizem aí Pra poder chegar nesse aqui né E agora aqui Eu vou cortar Um amarelo Um amarelo e um Amarelo e azul Não amarelo e azul Não né Cortar um amarelo E esse outro aqui ó Cortar esses dois aqui ó Isso aqui vai ser do canal Então eu deixo mais ou menos O mesmo espaço Pra você Sabe mais ou menos O aparelho O espaço do aparelho Eu faço mais ou menos A medição do aparelho De fora a fora Pra cortar o fio Porque onde você colocar ó Eu faço a medição Nos aparelhos De fora a fora O som de carro É tudo o mesmo tamanho Então ó Mais ou menos isso aqui Porque onde você colocar Dentro do aparelho Do equipamento E onde tiver que achar Vai sempre sobrar fio Então isso aí Eu prefiro que sobre Do que falte Melhor sobrar Do que faltar Então eu cortei ó O distanciamento Do fio do aparelho A qualquer lugar Que colocar a plaquinha Dentro do aparelho E agora aqui A gente volta Aqui de novo E aí eu soldo Esse fio aqui Bonitinho aqui E esse outro aqui Esse ficou bom Que eu nem descasquei Mas vamos ver Se assim vai ficar bom É melhor descascar mesmo Dar uma descascadinha Uma descascadinha De leve aqui Um até que foi O outro não Esse aqui até que foi O estranho O outro não foi Bom Aí estranho o fio aí Estranho aqui Estranho aqui E aí você estranha Vai fazer estranho Na placa aqui ó Então lembrando Que estou fazendo Dois vídeos aqui Tá gente Um vídeo mais detalhado Aqui mostrando E esse aí Que é do Do Ô Jesus Eu nem sei Se está dando A vir para ver O Adiong Vá Que é o do Da live né Bom Uma experiência Tudo é experiência Tudo a gente vai fazendo Experiência Isso aqui é uma experiência Também Aí eu soldo aqui ó Vou soldar aqui No L e no R Primeiro estou soldando No R Tanto faz Soldar primeiro R ou R A ordem dos tratores Não altera o viaduto Ó Aí vai no L Certo Agora eu vou mostrar Aqui que está soldadinho Bonitinho aqui Eu não vou usar o meio Porque o meio Como eu disse Está tudo intervigado Que é o O meio aqui Que é o Ô Jesus O meio aqui É o Terra Está a terra aqui Está a terra aqui Como eu soldei aqui Aqui já tem um aterramento Aqui ó No auxiliar Aqui nessa chapinha Do auxiliar Que eu soldei E aqui os fios Estão todos puxados Está faltando o fio Do negativo E a gente finalizou aqui Como eu ligo os fios Na plaquinha Eu acho que aí Vai dar para finalizar Esse vídeo aqui Que vai para o ar daqui a pouco E eu esqueci De pegar aqui O fio preto Deixa eu pegar aqui agora Rápido 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 Rasteiro Rápido E ligeiro Corto mesmo Pedaço de fio Mais ou menos aqui E vem para o fio preto Ó Fio preto Que é o aterramento E aí Vamos finalizar o vídeo Certo gente E agora Tá quase em cima da hora Falei que até umas 11 e 15 Quer dizer 15 para meio dia 11 e 45 Tá quase Tá quase Que aí eu vou ter que Cuidar do almoço aqui gente É Se vira nos 30 Aqui em casa Vou Corro para pegar Meus filhos na escola Cuido do almoço Corre para lá Corre para trás Fazer uma correria Né gente A vida do Do peão É corrida Ó Agora aqui Eu soldo aqui E eu acho que é isso aí Né gente Se eu conseguir Passar alguma coisa Para vocês Eu agradeço Se vocês gostaram Se não gostaram Dê o like Se inscreva no canal Tamo junto Tá tudo soldado aqui Deixa eu mostrar Ali na live Também Aqui eu fiz a plaquinha Aqui gente Que eu tava explicando Lá na outra No outro vídeo Que eu vou colocar É que aqui Ó O meio É o terra Que dá esse terra Aqui ó Que dá o terra Aqui também No meio Aqui ó Da Esses fios aqui Que esse fio aqui É do canal Ó Você liga o celular Vai parear O celular Entra o áudio aqui Né Parei aqui na plaquinha O áudio vem pra cá Solta nesses fios aqui Ó Aqui é dois canais E dois canais Vai lá No auxiliar lá Aí vai ligado No auxiliar No sinal do auxiliar Quando você liga o auxiliar Do aparelho O áudio Vem Passa por aqui A plaquinha vai ligar também Porque você liga o aparelho Esse aqui vai tá aterrado E o outro vai tá O azul vai tá Mandando um sinal De 12 volts Vai converter pra 5 volts Aqui ó E aí É a fontezinha Né Que a gente Esse transito serve Como uma fonte Que entra 12 E sai 5 volts Aqui Que seria esse Esse desenho aqui Ó gente Certo E é isso aí gente Aqui tá mais uma plaquinha pronta Por quê? Porque eu vou ter que colocar Em outro equipamento Outro equipamento Que também já está vendido E aí O outro equipamento Que eu vou colocar Vai ser esse aqui Quer ver? Então Outro equipamento Que eu vou colocar Vai ser Tá vendo essa plaquinha? Vai neste equipamento Aqui H-Buster H-Buster Que já tá vendido É um Bluetooth Isso aqui é top Só preciso de Dindinho Para comprar esse flat Comprar esse flat Eu vou fazer E tem mais equipamento Aí ó gente Aí ó Equipamento pra burra Aqui ó Pra gente colocando Para aquele Bluetooth Se divertindo Se divertindo Isso aqui são equipamentos Tudo equipamento Retrátios Retrátios E eu deixei o pessoal Da live lá Abandonei Abandonei Vão ficar de mal De mim Então Deixa eu Fazer a mesma coisa Que eu fiz com esse celular Fazer com vocês também Meus queridos Da live Deixa eu virar aqui E explicando aqui ó Essa plaquinha de Bluetooth Aqui gente Tá vendo aí? Assim vai ficar legal ó Fica um celular no outro Ou vira assim Também fica legal Bom Essa plaquinha de Bluetooth Vai nesse aparelho aqui Que tá vendido Tá vendo? Esse H-Buster aqui Tá vendido Esse painel aqui Eu vou ter que fazer Trocar esse flat Ver o valor Que vai me custar Tudo aqui Pra mim Pôr o valor aqui Já tem uma pessoa Interessada Um amigão meu aí Um abraço aí Pro amigo Herbert Se ele tiver aí Do outro lado Ele acompanha Minhas lives aí O Herbert Irmão Herbert É Tem Fiz amizade Com ele aqui Pelo Ele já comprou Uns equipamentos Que eu tenho que enviar Pra ele Certo? Só a gente arrumar Dinheiro Pra enviar Brincadeira Da parte Mas vai Com fé vai Tá vendo o zap Wolverine Show Parabéns Obrigado Wolverine Wolverine Aquele com aquelas Garras Da hora É Só daqui pra frente Que eu vou falar É só besteira Ó Hotstar Hotstar Com bluetooth E tv digital E quem vai querer Esse aqui não funciona CD e dvd Mas quem vai querer Usar cd e dvd Neste aparelho Se tem tv digital Não precisa né Vai usar usb Vai usar bluetooth Tem muita coisa aí Pra usar Tem o controle remoto E eu acho Que eu vou Finalizar Aqui né Gente Posso finalizar Ou não pode Mais equipamento Aqui pra Esses aqui Tem bluetooth Se vocês precisar Faixa de 120 reais 120 120 Os 3 300 Se quiser ficar Com os 3 Aí ó Trezentão Na minha mão